Fala povo, esse vídeo é um tutorial de como usar o gerador de nomes procedural. Inicialmente nós vamos pegar nosso projeto de jogo, eu vou criar um aqui do nada. E para baixar o plugin, vamos em assetlib, vou cular por ele. Executar o download e esperar. Depois que baixamos ele da assetlib, vamos aqui em projeto, configuração de projeto, vamos para a aba plugins e basta ativá-lo. Uma vez ativado, a aba autoload passa a apresentar o nosso gerador de nomes. Para conseguir gerar nomes, é necessário que a gente configure nosso plugin inicialmente com algumas bases de dados. Nós vamos aqui na pasta addons, em file system. Vai aparecer o name generator. e tem uma cena especial, click to configure. Basta dois cliques. Ele vai carregar da internet as informações de um repositório de dados. Ele vai informar para gente aqui se houve alguma atualização quando isso aconteceu. E vai começar a executar um demonstrativo dele funcionando. Como não tem nenhuma base de dados carregada, é só jogar ninguém que aparece aqui. Uma coisa importante desse plugin é que a base de dados está num repositório separado. Dessa forma, eu consigo ter um consumo menor de espaço em disco para quando você fizer seu jogo. Você vai poder carregar só as espécies que você precisar. E também eu consigo atualizar esse outro repositório de uma forma mais rápida, que é se eu atualizasse o repositório de código principal que é usado no Assetlib da Godot. Ele tem aqui em cima o tutorial de uso, esse vídeo tutorial e um mesmo tutorial em texto. Ele tem o link do repositório de dados também. Nesse repositório, você pode contribuir e acrescentar novas espécies. Sendo que eu provi toda a instrução necessária para um gerador de conteúdos, você não precisa saber programação, basta criar um arquivo JSON com a espécie que você quer, entre outras coisas aqui, se você quiser aprimorar seu gerador de nomes com regras especiais. E agora, por exemplo, eu quero carregar uma dessas espécies que temos à disposição. Eu vou pegar anões, basta dar um clique e anões passam a ser uma espécie disponível. Gosto de ver um monte de anões sendo criados aqui. Escolhiu também Angels. Vou criar minha senha de jogo aqui. Criar um script para a nossa cena. Vou pegar aquele label e colocar um nome qualquer aqui. Como eu mencionei, o nosso plugin está agora na pasta de autoload. Ele vai estar disponível globalmente para o nosso jogo. Desta forma, getNode. Colocar o nome Generator. Colocar o comando Generator. Aqui o nome da espécie da forma que ele apareceu na lista. Angels. Rodar. Ah, eu também carreguei Dwarf, né? Anões. Coisa bem interessante aqui no caso do anão. Dwarf. Se eu colocar ele aqui. Por exemplo, se eu quiser gerar uma mulher anã. Como o anão é uma espécie que possui gênero, eu posso então gerar macho ou fêmea. Nós também temos uma forma mais econômica de uso. Eu vou colocar em cache uma variável e posso usar mais para frente. Deixar custard está no vaso paraurar na distância de 찾adão. Eu vou colocar extremamentear com as três modelos acrílicas. É isso, e bom proveito.